Música Eu ativei o modo mudado Eu ativei a minha guarda Se isso fosse bom Eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Te arrependeu que a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta De uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta De uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Na volta de amor e carinho Chama o Frog Que ele dá um jeitinho Que ele dá um jeitinho Aí, Everton Martins Música Eu ativei o modo mudado E ela joga, 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 joga na minha cara E ela joga, joga, joga na minha cara Eu pego outra, ela volta E eu pego outra, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta De uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Eu pego outra, ela volta E eu vou jogar, jogar, jogar a minha cara Jogar a minha cara